Pode parar? Isso é pra representar, hein? É o nosso momento. Vamos lembrar lá da adolescência. Bater cabeça, tá liberado o mochado também. Vamos lá! Bater cabeça, tá liberado o mochado também. Bater cabeça, tá liberado o mochado. Bater cabeça, tá liberado o mochado também. Bater cabeça, tá liberado. Bater cabeça, tá liberado. Bater cabeça, tá liberado o mochado também. 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 Bater cabeça, tá liberado. Bater cabeça, tá liberado o mochado também. 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 Bater cabeça, tá liberado o mochado também.